Falar de coisas boas, né? Afinal de contas, também acontecem coisas boas aqui na nossa região. Aconteceu na sexta-feira o sorteio na presença de proprietários e clientes ali da Lupel, o sorteio de uma mochila. Olha que bacana, nossa equipe esteve presente, acompanhou tudo, esses detalhes, e você vê aí na telinha como é que foi esse sorteio. Os proprietários jogaram para cima, olha que legal, jogaram para cima e uma cliente acabou pegando ali o nome de sorteio. Para participar era muito fácil, né? Bastava curtir a página da Lupel Embalagens ali e já estava concorrendo. Curtiram, compartilhar e aí a vencedora foi a Daniela Policarpo. Esta semana ainda você vai acompanhar a foto dela aqui no portal Vivo Social. E a notícia completa de como foi esse sorteio, você acompanha em nossa página na internet. Acesse aí vipsocial.com.br e fique ligadinho com a gente neste sorteio da Lupel Embalagens que aconteceu na sexta-feira. E aí E aí E aí